5 estrelas no building pensam que é hotel Nigga don't get it twisted não falo decogel Sou o rei e só deixei a coroa e vivo my hell Melhor MC de fato nem precisa por scale Deixo a concorrência uniforme mais que daia Experiente nisto até posso dar colaia Não falo de homenagem quando digo que no rap Eu sou muito dedicado como o Asagaia Quantas babies eu fui dado capiçada Talvez umas 8, 9 ou 10 Não é segredo mas é que eu nunca conto Fique atentos nas vossas babies Nós sonhos 8 de março todos os dias Em Moçambique tá cheio de fura ouro Rala pra o inocenso e manique O que vocês lançam não me atinge nem com batique Eu to sempre fly que nem mosca mas nunca me visto na merda Vês com tua dama espanhola é melhor sair a francesa e renda mal 5 estrelas no building pensam que é hotel Nigga don't get it twisted I'm taking you to hell Nunca em fofocas o papa aqui é só papel Harapias a Gaia I hope you're resting well Pelo e pele casaco, champanhe é bem gel Sofícios quanto somos evitavas o que tu estás no teu céu But ok Cheese top, we're living nice out here Top 5, mas ainda sou um new school out here This kid soft smoke weed and think they play out here Puxei ma zamba no mercado, ajoelhou ao hip Opium da porta de trás, deu-se show, batzou House party com francesas, mesa full de licor Respect Casa cheia, os homens trazem calor Sapates italianos e claro que a sugar gramou Chumbo, aquele uga que pensou que me cunhae Summer times tailandês, agradecemos o Buddha Respect Cinco estrelas no building pensam que é hotel Eu estudei esse business dos times de arranha céus Sinto pena dos haters eles vão sentir na pele Que eu sou uma lenda viva, if you can see, I know the bars can tell Simula que o joelho chaco, com o papa fiz um pacto De fato, meu impacto é alto, não é papo Estou no mente exato, demonstraram os alienados Joguei um talento nato, produzo esse gozo eu mato Não duquem assim que eu patro Kudande, tu faz fake No data, I'm a legend, this is a passion, I can't change And my name will be remembered, it's that great El Gigante, hip hop was dying, so El Casal, hey Carrying the game, killing my back, need a masseuse I am insane, matter of fact, I cannot lose It's simple and plain, I've been the best since Chela Mahfuz Alain, y'all know the name, I am the next, ex onde a luz Cinco estrelas no building pensam que é hotel E amor azola não paga contas, cadê o papel? Se queres me pagar com amor, tens ser graça, Michelle Can do it, feel free, bro E não é que eu não posso, mas apanha este incredible sauce Está esperando um dos melhores rappers de Moss I'm on my whole shit, não pensa que é toss E minha música é LGBT friendly, we never gon' pause O apoio do povo foi combustível Houve quedas de soco, chove, são poucos, são como Steven Mas não desistimos, vê hoje, tu as all written Se tiveres paciência, em vez do ovo, tu comes chicken Antes tava só check-in de casa, ultimamente Na tempo no último award, já põe-se ifen Tô à frente do game e te lembro um Norwegian A causar furor, que nem uns insurgentes na North Region Cinco estrelas no building pensam que é hotel Tipo S.O.E., uma gravidez de chifres Tens que te pôr a pau, tipo uma espetada Sabem que faço estragos há anos, tipo culeras da Lambda Tua girl, quer rir comigo, tipo eu lhe conto piadas Lhe fiz sentir meu nome, era leitura em braille, brada Digo estrelas no building pensam que é hotel Pensam que é hotel Tens que te pôr a pau, tipo eu lhe conto piadas Tens que te pôr a pau, tipo eu lhe conto piadas Tens que te pôr a pau, tipo eu lhe conto piadas Tens que te pôr a pau, tipo eu lhe conto piadas Tens que te pôr a pau, tipo eu lhe conto piadas Tens que te pôr a pau, tipo eu lhe conto piadas Obrigado.